No couro cabeludo, o mau cheiro, ele pode estar relacionado à presença de fungos, tá? Então, quando a pessoa sente um mau cheiro que vem do couro cabeludo, pode ser por conta de que esse couro cabeludo, ou ele não tá sendo, no caso, a pessoa lava o cabelo, não seca tão bem esse couro cabeludo, o cabelo fica muito tempo preso, muito tempo úmido e vira um ambiente propenso à proliferação de fungos, tá? Então, isso é muito comum, na verdade, tá? A gente tem micro-organismos, diversos micro-organismos que estão presentes no nosso couro cabeludo, a gente tem bactéria, tem fungo, então isso é necessário, inclusive, pro equilíbrio do nosso corpo. Por exemplo, a nossa microbiota, ela é importante, tá? Bem equilibrada, inclusive como uma forma de defesa, né? Como uma questão de saúde. Só que pode ser por mau hábito, por exemplo, a pessoa tem cabelo muito denso, lava a noite e dorme com cabelo úmido. E aí ela vai criando esse ambiente mais favorável, úmido, quente, favorável à proliferação de fungos. Então, a gente consegue sentir mal cheiro no couro cabeludo por conta de fungos. E aí, é uma coisa muito importante frisar esse cuidado com higienização de escova, de toalha, de fronha, capacete, né? Então, isso tudo que fica em contato com o couro cabeludo pode estar contaminado com um monte de micro-organismos. Então, a higienização é fundamental, tá?